Um livro é muito mais do que um simples livro. Ele pode ser uma porta ou uma janela para o mundo inteiro. Vocês já pensaram nisso? Eu sou Natália Batista, escritora de livros infantis e venho apresentar um livro muito especial a ser lançado pela editora Ciranda Cultural. E vejam só, nós temos várias maneiras de trabalhar esse livro com as crianças. Vocês querem algumas dicas? Pois, fiquem aí! Antes mesmo de apresentar o livro, vocês podem começar a incentivar a imaginação das crianças. Que tal começar com essas perguntas? O que é um cometa? Vocês já viram um cometa passando no céu? Como é esse cometa? Ele é grande? Ele é pequeno? Ele tem luzes? Vamos tentar observar os cometas? Vamos tentar pesquisar sobre os cometas que já passaram pela Terra? Existem também algumas músicas que falam de cometas que falam de cometas. Aliás, tem uma música muito legal que a Cate Pecande indicou para a gente. E eu vou deixar aqui no link. A forma de apresentar o livro para as crianças também é super importante. Que tal embrulhar o livro em um papel bem brilhante, chamativo e curioso? Quando elas abrirem, imagine a surpresa! Uau! Um livro super legal! E então, o educador pode começar a falar com as crianças sobre o livro, começando pela capa. Olha, parece que esse cometa tem vida! E a cada página passada, percebemos vários detalhes. O educador pode, inclusive, perguntar para as crianças o que chamou mais atenção. Eu comecei esse vídeo dizendo que um livro não é apenas um livro, que ele pode ser uma porta, uma janela para muitos, muitos mundos. Pois esse livro, ele tem um poder especial. As crianças vão entender uma história e existe uma história por trás do livro. Será que elas vão identificar? Enfim, existem várias dicas, várias atividades a serem feitas com esse livro. Que foi escrito, ilustrado, publicado de uma forma muito especial para cada um de vocês. E se vocês quiserem mais dicas de como trabalhar esse livro com as crianças, entre em contato com o pessoal da Ciranda Cultural. Eles têm várias atividades para sugerir para vocês. Um beijo e até a próxima! Vamos deixar boas marcas neste mundo?